Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá do continente. Então vem aqui comigo, olha gente, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar uma aulinha de predicado e, caramba, olha só, o LAC está investindo, está investindo firme e forte na infraestrutura aqui do estúdio, o som está tão bom, tão bom, que está parecendo até que eu sou cantor de moda sertaneja, estou escutando um som da minha voz aqui de forma agradável, aprazível, olha que bacana, então está parecendo até que eu sou cantor, vem aqui comigo, depois eu vou fazer um vídeo aí para a gente jogar para o The Voice. Agora deixa de palhaçada, vamos logo ao que interessa, hoje a gente vai estudar os tipos de predicado e quando a gente fala em predicado, o negócio é o seguinte, é só você lembrar daquela estrutura que eu trabalhei com vocês no sistema de predicação verbal, no sistema de transitividade verbal, nós trabalhamos o sistema SVC. Aqui foi para uma análise sintática, então eu ia de cara no verbo, perguntava a ele quem era o sujeito e automaticamente o resto era o quê? O meu complemento. Agora o que eu vou fazer para saber quem é o predicado na estrutura? Gente, vocês devem ter aprendido isso na época da escola, o predicado numa estrutura, numa sentença é tudo menos o sujeito, então eu pego aqui, perguntei quem é o sujeito ao verbo, beleza? Aqui eu tenho o sujeito e o resto, colocando verbo e complemento, vai ser aqui o meu predicado. Então, é nessa forma que eu vou avaliar quem é o predicado na estrutura. Agora, nós vamos passar a estudar os tipos de predicados para poder interpretar na hora de uma prova, tranquilo? Então vem aqui comigo, vou apagar aqui para parar de ficar poluído visualmente, já basta você ter que olhar para essa minha cara feia, então deixa eu continuar aqui, ó. Predicado. Gente, quando a gente fala de termos essenciais da oração, nós aprendemos na escola que a gente tinha o sujeito e o predicado. Lembra disso? sujeito e predicado. Só que se eu perguntar isso numa turma que está iniciando, por exemplo, você hoje está pela primeira vez assistindo a uma aula de concurso público, aí eu falo assim, você lembra dos termos essenciais da oração? Você vai me responder, sujeito e predicado. Se eu disser que destes dois termos, apenas um realmente é indispensável a oração. Muito aluno iria me responder, sujeito. Mas você, aluno do LAC, já está esperto e sabe que o único termo indispensável a oração é o predicado. Até mesmo porque eu tenho o sujeito indeterminado e até a oração sem sujeito. Mas eu jamais terei uma oração sem predicado. Se o sujeito for indeterminado ou se for uma oração sem sujeito, todo mundo que está ali naquela sentença será o predicado. Tranquilo? Aí, eu lembro que eu teci com vocês um comentário pertinente a isso daqui há algum tempo, em outra aula. Provavelmente na aula de transitividade verbal. Eu disse a vocês que nós temos três verbos. O verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Os dois primeiros, o transitivo e o intransitivo, eu disse a vocês que para a gramática normativa, eles são chamados de verbos nocionais. E o que que é isso? É aquele verbo que vai me dar uma noção de ação, um sentido de ação. Então, por isso, o verbo transitivo e o verbo intransitivo encabeçam o predicado verbal. Agora, quando eu falo do verbo de ligação, como ele não indica ação, ele apenas indica estado, qualidade, ele vai ser chamado de verbo relacional, pois ele vai apenas relacionar o sujeito ao seu predicativo. E dessa forma, ele vai encabeçar o predicado nominal. Agora, o que que ficou faltando? Ficou faltando o predicado verbo nominal. E, para você aprender isso, nós vamos ter que dar uma olhada como um todo aqui na estrutura, tranquilo? Então, vamos começar a estudar aí pelo predicado verbal. Então, aqui, o predicado verbal, ele vai ter como núcleo significativo, com certeza, um verbo. E se ele tem, com certeza, o núcleo no verbo e é um predicado verbal, que verbo vai aparecer ali? Ou transitivo ou intransitivo. E não haverá predicativo. Isso mostra que o verbo do predicado verbal nunca será de ligação. E eu também nunca terei predicativo, ou seja, eu jamais terei um termo ali que vai qualificar, que vai caracterizar, que vai funcionar como predicativo do sujeito ou do objeto. Porque caso isso aconteça, eu terei um outro tipo de predicado, tranquilo? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nessas frases. Os empresários fizeram uma proposta aos trabalhadores. Eu tenho aqui o verbo, eu tenho aqui o sujeito, beleza? E eu tenho aqui o complemento, né? O resto é o complemento. Você já sabe porque você já estudou isso comigo. Nesse contexto, quem faz, faz alguma coisa a alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Uma proposta é o objeto direto e aos trabalhadores é meu objeto indireto. De acordo com isso, se o verbo é transitivo e eu não tenho nenhum termo qualificando, se eu não tenho nenhum predicativo, eu tenho com certeza um predicado verbal. Então, vem aqui comigo. Vamos separar aqui na estrutura quem é o sujeito e quem é o predicado. O que eu disse a vocês? Tudo na sentença menos o sujeito será o predicado. Então, aqui, os empresários funcionam como sujeito. E tudo isso daqui, fizeram uma proposta aos trabalhadores, vai funcionar como predicado. Aqui, no caso, eu tenho um predicado verbal. Você já sabe. E se eu te perguntar o núcleo desse predicado, com certeza será o verbo. Afinal de contas, é um predicado verbal. Olá, meus amigos. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, se você quer fazer o nosso curso completasso para Metrobus 2016, então, convido você a conhecer nosso trabalho, conhecer o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos um curso super competitivo e atualizado para você. Um curso que não é somente videoaulas, tem um projeto pedagógico super diferenciado, do personal coach, você vai estudar em regime de meta. Está certo, meus amigos? Esse curso nosso, super competitivo, custa apenas R$ 150,00 e você pode dividir ainda 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Está certo, meus amigos? Então, espero você ir aí no LAConcurso. Ah, já ia esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, vai lá, acesse nosso site, laconcurso.com.br e você clica lá em materiais e você tem condições, documentos, aliás, perdão, e clica lá em documentos e você pode baixar gratuitamente esse material de apoio. Forte abraço e espero você aqui no LAC. Tchau, tchau.